E tome forró! Oi! Rrrr! Ih! Vai, 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 vai! Se balança, meu povo! Oi! Se bem! Tô lançando a dança nova E a galera vai gostar É uma dança sensual Que a galera passa mal E todo mundo vai dançar É uma dança muito boa E todo mundo vai Vai mexendo o isqueiro Tentando bem, com seto Vai de ponto levantar, vai! Do tremidinho, 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 tremidinho É a dança do tremidinho Do tremidinho, 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 tremidinho Todo mundo fazendo assim Do pretinho, tremidinho, tremidinho, tremidinho É a dança do tremidinho Do tremidinho, tremidinho, tremidinho Todo mundo faz assim Todo mundo faz assim E tome, porra! Vai, vai! Oi! Se balança! Eu tô lançando a dança nova E a galera vai gostar É uma dança sensual Que a galera passa mal E todo mundo vai dançar É uma dança muito boa E todo mundo vai dançar Vai mexendo o isqueiro Quem dá tudo bem Você não vai de ponto levantar, vai! Do tremidinho, tremidinho, tremidinho O tremidinho, tremidinho ele é dança no tremidinho Do tremidinho, 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 tremidinho Todo mundo fazendo assim Do tremidinho, vai! Vai, vai, vai! Do tremidinho, tremidinho, tremidinho Todo mundo fazendo assim Vai tremendo aí Ô treinou Vai, vai, vai Pega essa sofona aí Eu vou mostrar para vocês Esse meu dufo arrozão Tá bombando no estrada Em toda a região Alemão tá estourando Deixa o dor de cantar Aonde ele canta O povo vai aditar Mostra para vocês Esse meu dufo arrozão Tá bombando aqui no estrada O alemão tá estourando Deixa o dor de cantar Aonde ele canta O povo vai aditar É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora, begui da rinha Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora, begui da rinha Olha a pegada do alemão Se balanço do teclado Se balanço Se balanço Se balanço Se balanço Tá gostoso Tá legal De novo Eu vou mostrar para vocês Esse meu dufo arrozão Tá bombando em linhado Está em toda a região Alemão tá estourando Deixa o dor de cantar Aonde ele canta O povo vai aditar Mostra para vocês Tá bombando no estrada É no balanço do teclado É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora, begui da rinha Olha a pegada do alemão Olha a pegada do alemão É no balanço do teclado É no som do acordeão Chora, begui da rinha Olha a pegada do alemão Se balanço